Salve família, primeiramente boa noite para geral, quem não é inscrito se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo Primeiro só falar um pouquinho do vídeo de antes, o vídeo que eu estou tendo esse foi o do César Realmente fiquei devendo uma análise no vídeo, eu gravei o vídeo meio distoado, com o pensamento meio par Então realmente faltou especificar um pouco mais sobre o som, caso vocês queiram até gravar um vídeo falando o que eu achei sobre as linhas E realmente analisando linha por linha, que é uma parada que merece ser analisada Comenta aí o que vocês querem que eu reaja, o comentário com mais curtida vai ser o vídeo que eu falei a reação Então vai comentando, realmente eu vou analisar as músicas, vou analisar as batalhas, o que vocês quiserem Não vai ter reação, mas vai ter análise, reação, pelo simples fato de vocês estarem me vendo vendo Mas que vale mesmo, é o pensamento sobre a parada, bora aí Salve, salve rapaziada, MV Bill, mais uma parceria com a Pineapple Bom, velha escola, nova escola, bombepe, trap, tudo é rap Bombepe, trap, tudo é rap, hein Esse tramp é muito louco porque ele realmente mostrou, né, já ouviu essa música, claro Isso é uma prova pros caras preguiços aí, que trap também pode ser lita, porque trap também pode ser um bagulho louco Bombepe, rapaziada, mano Hum Foda-se, é a good MC, eu não quero ouvir, vai ter que engolir troféu, abacaxi É só pra quem é convocada, vestir a camisa, depende do empenho Se for virar ditadura, ninguém te avisa, senhores de engenho Não é série do Netflix, é tudo real, de onde eu venho Não tenho dois mil flow, mais uns dois eu sei que eu tenho Esforço ferrenho, mantenho, não me abstenho Aqueles que roubam uma nação, tem que sentir o sabor da prisão Sem justiça seletiva, pra manter a chama viva Quando tem um rato a menos, aumenta a perspectiva Eles botam molho grande, a gente fala saravá Nós só quer ficar gigante, tão a fim de controlar Porque tem o lado justo, e nós somos fiéis Nos desejam mal, e a gente diz de ablés Proteção da cabeça aos pés Do elenque vem da rua, a gente tira dez Esse pé está na voz Xibatada que marcaram meus avós Hoje querem nos matar, para nos eliminar Tentativa de calar, querendo me sufocar Com aquele pensamento atroz Like a boss Quebra corrente, povo inteligente O disparo que não cala Marielle Franco presente Muita luz, muita fé Pra manter a gente pra frente Cabeça feita, olhar sincero O coletivo é muito potente, sempre Não se trata só de venda Famoso não é sinônimo de lenda Vão se afogar na própria ignorância Do inferno para o céu, pouca distância Depois não venha nos dizer que não sabia Que a cada carnaval, surge nova fantasia Enredo principal, tradicional, hipocrisia Sem educação, não tem meritocracia Pois eu também quero, mas eu sou sincero Resultado zero, melhoria e espero Por isso acelero, não me desespero Bagulho é sincero, mas acelero lero Por isso reitero que Não acabaram com a fé, não tiraram nossa fé MCs sem noção Fantasiados daquilo que não é Muita marra, pouca rima Tudo envolvido no mesmo naipe Babando o povo de quem tá na moda Eu digo, don't believe the hype Deixa ele pensar, deixa ela cantar Deixa ele falar, que ele que manda Eu já fui pra Amsterdã Mas eu me encontro na Nova Holanda E mudo o flow Muito preto, causa medo Preconceito, não é segredo Passa fogo, larga o dedo Pelé parda, viu a varda, se fudeu Eu mudo o flow Em nome de um projeto partidário Plano de vida também sanguinário O malandro segue enganando o botário Pode piorar e mudo o flow Só se vence amanhã Se tiver na luta agora Não me espera Faz a hora Vamos embora Mudando o flow Se ela não quiser ficar comigo É sem problema Ela é bem livre Pra fazer o que bem quer Só não vai bater neurose Quando eu tiver no rolé A beira mar Ouvindo Bob e Marley Com outra mulher Ela que não quis Foi Mas agora que não quer sou eu Virou coisa do passado Desatualizado Encanto que sei perder Tá moscando no tempo Não me serve de exemplo A gente vai no talento Sem cabeça de vento Em outro plano Tamo fora do rap game Tô de olho no partido DEM Povo indígena normal brain São demônios dizendo amém From hell Um filho da puta do céu Planejo um golpe milionário Em la casa de papel Fala baixo Que aqui é nos colacho Nos deixam invisível Pra nos fazer de capacho Que se rebela Favela indivíduo Quem não concorda é bandido Parei de tem ouvido Melhor ficar escondido Melhor ficar escondido Escondido Porra nenhuma a gente peita Covardia luta na seita Contra o porco do voto Temos a composição Que pra mim é perfeita Imagina se o auxílio moradia De um trabalhador Desabrigado Fosse igual auxílio moradia De vossa excelência Deputado Vocês já sabem Que a vida é bandida É perdida Não tem muito pra onde correr No fim do percurso Não quero discurso A gente só pensa em sobreviver A cada munição É nossa direção Homens que matam Com vidas que vão Livre do livro Que deixa fechado Política séria É campo minado Tem muito mandado Tome cuidado Quem deixa sua marca Também tá marcado Ei ho Sou da paz Sei que sou capaz Pegaram satanás Pra tentar ser sagaz Uma mão te dando Outra atirando E sua mente querendo mais Sua mente querendo mais Pega a visão 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 Trap foda Fez umas variações De flow insana Variou na musicalidade Mudou a cadência Mudou a melodia Mesmo gravando trap Fez sua crítica social De forma construtiva Ao mesmo tempo Se adequar aos padrões Assim do mercado Fazendo referências A coisas mais populares A coisas mais populares Não apenas a leitura Não apenas ao dia a dia Realmente um som fantástico Eu vou analisar esse som De forma geral Não vou analisar Linha por linha Vou analisar O que o som realmente Quis passar No seu contexto todo Ou pelo menos O que eu absorvi Falou da política brasileira Fez a citação A Casa de Papel E Netflix Mostrando que realmente Tipo Ele mostrou Que de frente Da maioria Que tá ali né Cantando o que vê Cantando o que assiste E tá narrando o que ele vive E tá contando a vida dele O dia a dia MBBL cantor sinistro Esse som aqui Tá muito louco Realmente Quem não tinha visto ainda Ou escutado Vou baixar E ficar fritando O pensamento Que vocês tem muito Pra absorver nesse som Tanto de letra Quanto de flor E melodia É nóis rapaziada Comenta o que vocês querem ver MBBL mostrando Deu uma aula nesse trap aí Pros MCs aí Que fala que trap Não precisa ter letra Vê o que o MBBL fez Pega a aula Pega realmente A visão e o aprendizado Esse ficou muito foda Esse trampo hein Louco pra caramba É nóis